Obrigado pelo seu interesse, você está acessando o anúncio do rebatedor triangular de mão. Não são raros as situações que precisamos de um rebatedor pequeno para preencher as sombras, seja na fotografia de natureza e homogenizar a luz no estúdio quando fotografamos um objeto menor, este produto resolverá seus problemas. Este rebatedor possui um lado dourado que irá rebater uma luz de tom quente, excelente para destacar um elemento particular ou para retratos em close-amp, outra face é prateado, que reflete 80% da luz que incide sobre ele, produzindo uma luz dura. O valor já contempla o pagamento das despesas de envio e seguro. Não trabalhamos com o mercado pago. Leia atentamente os enunciados, se houver dúvidas técnicas ou a respeito do trâmite da aquisição, não hesite em perguntar, estamos à sua disposição para lhe atender no menor tempo e da melhor maneira possível. A equipe de vendas da Causais 123 agradece a sua visita, não deixe de ver nossos demais produtos acessando os links no final da página. Desejamos a todos boas festas!